Música Bom, está aqui a solidariedade que a gente conseguiu arranjar para si é de coração e foi tudo que a gente, toda a gente conseguiu contribuir, pode ser bom. Vamos ter um Natal melhor e um aniversário melhor. Música Foi 2130 euros. Música Muito obrigadinho para a ajuda que me deram e, por favor, o que vocês fizeram, não irem se arrolar comigo. E pronto, não sei o que dizer mais, guardeço muito a vocês, aquilo que vocês fizeram. Música 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 Música